O Fred Martins falou, a escalação foi correta e as substituições idem. No pré-jogo não era tão assim, né, Lan? No pré-jogo tinha bastante gente reclamando, dizendo que o Paulo Souza estava inventando e tal. Hoje o fato é que deu certo, né? É a mesma formação, o Flamengo joga com a mesma formação, 4-2-3-1 ou esse 1-2, né, variando aí quem está ali na frente. Mas hoje a formação é a mesma formação, mas com a mudança das peças, né, hoje a gente joga com três zagueiros de ofício lá atrás, né, sem o Felipe Luiz fazendo essa zaga pela esquerda, entrou o Léo Pereira, entrou bem. O meio campo a gente é a única dupla de volantes que a gente tinha apta para jogar hoje, né, e eles jogaram bem também, eu acho que, acredito que fizeram um bom jogo enquanto estiverem em campo, né, tanto o João Gomes quanto o Thiago Maia. E aí cai um pouco, sim, a questão da marcação na hora que o João Gomes sai. E você coloca o Diego, para mim o Diego não tem mais condição de ser jogador do Flamengo, principalmente ali naquela, para ser volante ali, eu acho que falta muito para ele, né. E ali na frente tudo se resolveu. Você achou certa a escalação e as substituições? Vamos falar das substituições. A escalação a gente falou no pré-jogo, né. As substituições, entraram Pedro e Diego, né, depois entrou o Isla e o Marinho. E aí no final entra o Matheus França ali no lugar de Thiago Maia. Queria ouvir de você um pouco sobre as substituições. Então vamos lá. Tem algumas coisas aqui, eu estou pegando aqui, galera, a gente lê o chat aqui, de todas as formas. O doutor Caio até falou assim, cara, será que o Everton Ribeiro vai preferir ficar no banco do que jogar na ala esquerda? Não sei o que afirmar isso agora. Algumas correntes já haviam começado a deixar vazar, que ele tinha conversado com o Paulo Soro para jogar mais na posição dele ali, jogar mais na armação, na criação. Hoje a gente teve ali, até os primeiros 20 minutos, vou colocar 20 ali, a gente teve uma boa movimentação do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro conseguindo ali criar bons lances, inclusive encontrou um passe sensacional para o Gabigol. Mas se vai acontecer, eu não sei. Com relação às substituições, galera, vamos em partes. Era um jogo que, a gente até falou no pré, se tinha mais um jogo para se testar, esse jogo contra o Bangu, Marcão, se puder abrir aí, vamos ver se a coletiva vai acontecer, porque é importante falar, Hoje, pela primeira vez, vai ser colocado em prática, os jogadores permanecem para poder se alimentar, para poder jantar. Então, vão jantar ainda no Maracanã, isso já é algo, tá? Foi muito noticiado, virou manchete isso, mas isso parece que já é algo natural na Europa, porque tem a reposição de carboidratos, de uma série de... A reposição correta que os atletas devem fazer, atletas profissionais, que parece que o Flamengo vai iniciar um novo ciclo. Isso é mais um pedido do Paulo Souza, que começa hoje no Maracanã. Então, os jogadores vão jantar junto com seus familiares, ali ainda, dentro do estádio Mário Filho, também conhecido como Maracanã. Substituições, vamos lá. A gente vê a entrada do Diego, o que deixa escancar a vulnerabilidade que fica, e outro, o Tocayi também falou, e eu li, cara, vocês não estão preparados para poder debater ainda, com relação à qualidade técnica. Porque, na opinião dele, o João Gomes, hoje, tecnicamente, é o pior dos volantes que a gente tem. A gente está comparando com o Diego Ribas, ele está comparando com o Thiago Maia, e também com o André. Só que aí... No momento, eu discordo, tá? Não, então... Não, ele falou tecnicamente, Maracanã. Tecnicamente, eu discordo. A análise técnica que ele acha pode estar menor. Eu só queria acrescentar o seguinte, que defensivamente, em pegada, em roubo de bola, em recomposição, o João Gomes hoje sobra. É muito melhor do que qualquer um dos três. Pode ser que o Thiago Maia venha evoluir, tática e tecnicamente, e fisicamente também, que é importante, para poder assumir o lugar que hoje tem jogado o Arão ao lado do João Gomes. Mas não dá hoje para a gente começar a montar um time do Flamengo para jogos decisivos, sem que a gente coloque o João Gomes nesse time, porque hoje ele sobra. Se nós pegarmos os números dele, então, é um absurdo. Os números do João Gomes, com relação a desarme, é monstruoso, galera. É monstruoso. Inclusive, hoje ele roubou duas bolas no campo ofensivo, que o árbitro parou erradamente para marcar falta. Porque seriam chances claras para o clube de regata do Flamengo e isso acabou não acontecendo. Então, com todo respeito ao amigo, mas vamos à substituição. Então, a entrada do Diego prova que não dá, não tem mais condições. Acho que eu sou muito grato ao que o Diego fez. Muito obrigado. O Diego veio no ar contra o Flamengo, que ainda nós precisávamos ainda nos firmar e tudo. Ok, obrigado, Diego, mas não dá mais para continuar. O Diego não tem espaço nesse time. O Diego não consegue render aonde o Paulo Souza vem tentando colocar o Diego. E ele, além de deixar o Flamengo vulnerável defensivamente, ele continua retendo a bola. Um dos motivos ou dos problemas que o Paulo Souza mais critica ou mais reclama nos jogadores que jogam naquela posição. Então, infelizmente, não tem como. Aí a gente fala do Pedro. O Pedro, é o que eu falei para vocês, a gente tem que ter um carinho especial com o Pedro. A gente tem que dar uma atenção maior. O Pedro não está na sua melhor forma técnica. E ele joga muita bola. O Pedro precisa readquirir a confiança. Dá para ver que a confiança dele está embaixo. Tem uns que ele não erra. Tem uma puxada de contra-ataque que ele erra o momento ali final da decisão de dar o passe e ele dá nos pés do zagueiro. Ele erra. Mas o Pedro joga demais. E a gente precisa trabalhar para recuperar o Pedro o quanto antes. Porque ele vai ser fundamental para a temporada. Mas não entrou bem hoje. O Pedro não jogou bem hoje de novo. Teve algumas chances. E acabou. Tem uma que ele sai cara a cara com o goleiro. Ele chega um pouquinho tarde. Aí já está muito perto do goleiro. Ele não consegue driblar o goleiro ali. E aí acaba deixando passar mais uma grande oportunidade. Então tem esse fato do Pedro. Essas foram as duas primeiras substituições. Depois a gente vem para a segunda. Leva de substituição. Ele me tira. O Mateuzinho entra com o Isla. E aí a pergunta que fica é esse é o castigo tão grave, tão grande que o senhor Marco Braz havia prometido ao torcedor que daria o Isla? Ah, dizem que multaram ele em 15% do salário. Porra, 15% do salário. É tão expressivo assim para o jogador quanto o Isla? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Mas o Isla acabou entrando no lugar do Mateuzinho. A gente não viu o Rodinei. E aí eu entendo. Algumas pessoas falam Pô, o Rodinei vinha bem por meritocracia. O Rodinei deveria jogar. Mas ele está tentando dar rodagem ou ritmo de partida a todos os jogadores. O Mateuzinho não fez um jogo ruim na minha opinião não. Tá, galera? E aí, agora o Rodinei está meio que no banco ali sabendo que mesmo no banco o Rodinei continua como uma das principais opções. Eu tenho certeza disso. Ele entra com o Isla ali e entra com o Marinho aberto na esquerda. E aí a gente sabe que não é a posição do Marinho. Você entrar com o Marinho aberto na esquerda, é você matar uma característica que o Marinho tem de muito boa jogando pela direita. De ele trazer para dentro e conseguir chutar forte para o gol. Então, eu não gostei e eu quero entender o que o Paulo Souto vai justificar para poder ter entrado com o Marinho aberto pela esquerda. Essas foram as substituições e para terminar o Matheus França que entra acaba cortando uma bola dentro da grande área do Flamengo depois ele consegue fazer um belo gol gol do moleque depois ele até tomou a caneta ali no meio até brinquei lá na Dali porra, de tomar a caneta é foda mas isso aí é para a peladeira igual a mim, Marcão eu sabia que você vai jogar pelado com a caneta vale mais do que um gol numa pelada. Mas ele entrou bem. É um menino que tem muito potencial é um menino que a gente tem expectativa muito boa força para que ele consiga brilhar e ele hoje entrou bem. Então, essas foram as substituições, Marcão. e da segurança que ele para voltar porque ele não tinha proximidade está acontecendo todo mundo e o contato ela